Bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Hoje mergulharemos nas profundezas do tempo através do poema Reflexões sobre o Tempo, escrito por mim, exclusivamente para vocês no dia de hoje. O tempo flui como um rio constante, levando consigo nossas memórias e momentos preciosos. Nas cores do entardecer encontramos serenidade que o templo proporciona enquanto ele traça linhas invisíveis em nossa jornada. Eu te convido a fechar os olhos e permitir que as palavras pintem imagens em sua mente enquanto recito este poema. Já aproveita e te inscreve aqui, deixa teu like legal e ativa o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Reflexões sobre o Tempo Nas asas sutis do tempo a voar, a vida e o tempo, como o rio, segue seu curso, levando consigo cada sonho disperso. Deixa marcas profundas em cada coração, memórias entrelaçadas nesse estéreo clarão. Ó, tempo implacável, Mestre e amigo transformas o vigor em suave abrigo. Nos rostos traçados da jornada trazes Histórias de alegria, lágrimas e fases. Em cada pôr do sol, reflexo do passado, na alvorada o futuro é revelado. Mas e no agora, momento sagrado e raro, que o tempo encontra sentido no encanto claro. Que aprendamos com cada momento vivido, e ao passado e ao futuro sejamos unidos. No fluir constante dessa dança sem fim, encontraremos a essência do tempo em nós, colocado com finitude. Fábio Rodrigues Somos todos passageiros nessa viagem, experimentando as estações da vida, cada uma com sua beleza única. Este poema eu escrevi para que possamos nos lembrar que mesmo nas pequenas coisas, o tempo deixa sua marca, nos ensinando, amadurecendo e nos guiando. As estrelas testemunham a passagem das eras, e assim como elas, nós também deixamos nossa luz no universo do tempo. À medida que exploramos reflexões sobre o tempo, somos convidados a contemplar nossa própria jornada e abraçar cada momento com gratidão. Obrigado por se juntar a nós nesse instante de reflexão da família Poesias e Luz. E se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo sobre o que pensa do tempo em nossas vidas, sendo ele finito. Comenta aqui, vai! Não esqueça, Poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau! Tchau!